É isso aí pessoal, mais um vídeo aula para vocês. Nós estamos aqui hoje com o nosso produtor Tiago. Beleza Tiago? Beleza Tiago. E a gente está aqui produzindo mais um vídeo aula para vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é uma sequência daquela outra aula que a gente falou. E se você não assistiu, assista. É uma aula muito legal que a gente está falando sobre acordes de função principal. Então lá eu ensinei como você vai achar os três acordes de função principal em uma tonalidade. Aqui a gente vai achar agora os três acordes de função secundária. Então baseado naqueles três de função principal, a gente vai encontrar os três acordes de função secundária, que são os acordes menores. Então aí a gente vai ter uma gama bem maior de acordes. Ao invés de três acordes, nós vamos ter seis acordes. E aí a sua música vai ficar muito mais completa, muito mais interessante. Com os três acordes de função principal a gente consegue fazer qualquer música, mas a gente vai sentir falta de alguns acordes, como eu disse para você. Mas quando a gente tem os acordes de função secundária, a coisa fica diferente, fica muito mais completa. E aí dá para tocar praticamente qualquer música bem completinha. Beleza? Mais para frente a gente vai falar sobre os acordes invertidos e os acordes diminutos também, numa outra aula. Então vamos lá. Para a gente achar o nosso acorde de função secundária ou acorde relativo, basta eu ter o acorde principal que eu quero. Por exemplo, se eu tenho dó maior e eu quero saber qual é o relativo de dó maior, eu vou contar até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Achei o acorde de lá menor. Então o relativo de dó maior é o lá menor. Esses dois acordes vão combinar perfeitamente. Dó, lá. Beleza? Então nós temos dois acordes. Se eu quero achar o acorde relativo de ré maior, por exemplo, eu vou fazer da mesma forma. Eu conto até seis e eu tenho o acorde relativo de ré maior. Então começando no ré, ré, mi, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu tenho um acorde de si menor. Beleza? Então tá lá. Eu tenho ré maior e agora eu tenho si menor, que é relativo de ré maior. E os dois acordes vão combinar perfeitamente. Beleza? Vamos supor que eu queira, por exemplo, o relativo de fá maior. O que eu faço? A mesma coisa, eu vou contar até seis a partir do fá, que é o meu acorde de função principal, e eu vou ter o relativo ou acorde de função secundária. Fá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu descobri então o ré menor, que é relativo de fá maior. Então fá maior combina com ré menor. Perfeito. Ah, eu quero o relativo de sol. Eu vou fazer a mesma coisa, a partir do sol eu conto até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu tenho mi menor. Então eu descobri o mi menor, que é relativo do sol. Inclusive dá pra tocar muitas músicas. Sol, mi. Por exemplo Olha lá Vivemos esperando dias melhores Sol e mi Dias de paz Dias a mais E aí vai. Então isso eu posso fazer em qualquer tonalidade. Ah, eu quero descobrir O relativo de mi maior Eu vou fazer a mesma coisa Só que No caso do mi maior O relativo vai ser o dó sustenido menor Por algumas razões que depois a gente vai falar sobre isso Que são os intervalos, tá bom? Mas se eu começar a contar a partir do mi Eu tenho Mi, fá, sol Ou seja Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tenho o dó sustenido menor Que é o relativo de mi Que é o relativo de mi Beleza? Continuando No lá A mesma coisa Por questões de intervalos Eu vou ter então o relativo de lá Se eu contar Eu vou descobrir O fá sustenido menor Que vai combinar perfeitamente também O si A mesma coisa Se eu tenho o si maior Eu vou contar até seis E vou descobrir O sol sustenido menor Dessa forma Nós temos aí então Todos os acordes De função principal E acordes relativos Por exemplo Se eu tiver Como meu de função principal O dó No tom de dó Então eu tenho dó Como a gente aprendeu a contar lá Dó, ré, mi, fá O segundo De função principal Dó, ré, mi, fá, sol O terceiro de função principal De cada acorde desse Eu vou tirar o relativo Do dó Eu tenho o lá menor Que a gente já descobriu Do fá Eu tenho o ré menor E do sol Eu tenho o mi menor Então eu tenho aí No tom de dó Uns seis acordes Para eu tocar Se eu for para o ré Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pegar os De função principal Que a gente já aprendeu Na outra aula E vai descobrir Então os acordes De função secundária Contando até seis De cada um acorde E aí a gente já então Praticamente completou O campo harmônico E só está faltando Para completar de vez Os acordes Meio de minuto Que a gente vai falar então Numa próxima aula Espero que você tenha aprendido muito É isso aí gente E a gente escolheu Uma música para vocês If I Were A Boy Da Beyoncé E eu vou explicar para vocês Como a gente vai Tocar essa música Como exemplo A gente vai fazer Só a primeira parte Mas eu tenho primeiro Se eu for tocar Essa música Em mi Eu tenho os três acordes De função principal Em mi Então mi Lá E si Certo? Tem o mi Lá E si E o mi Que é o primeiro Essa música Começa no relativo De mi Então Volta para o mi Vai para o si E vai ficando A mesma coisa sempre E a música Vai praticamente A música inteira Nessa pegada Ah professora Eu quero tocar Essa música aí No tom de sol Então eu vou fazer A mesma coisa Eu tenho sol Sol lá si dó Então eu tenho sol e dó Sol lá si dó ré Então eu tenho sol Dó e ré Como função principal E ela vai começar No relativo Do primeiro Que é o sol Certo? Então o relativo De sol É mi menor Então eu vou fazer Mi menor Volto para o sol Vou para o ré Mi Dó Sol Ré Isso aí E aí vai Se eu quiser fazer Em qualquer tonalidade Eu vou usar Esse recurso Então Lembrando que É sempre importante Você fazer Uma análise Da música O que você está usando Porque aí fica Muito mais fácil De você passar Para outras tonalidades Beleza? Nós tivemos aqui A participação Da Bruna Costa E se você gostou Desse vídeo Dá um like Aí embaixo E entre também No canal Da Bruna Costa Faça sua inscrição Lá E faça sua inscrição Também no nosso canal Obrigado Bruna Até a próxima aula Valeu!